Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor do curso de técnica em secretariado. Hoje veremos sobre ergonomia. Qual a nossa agenda? O que é ergonomia, o certo e o errado e faça alongamentos. Ergonomia, essa palavra vem do grego e significa o ergon trabalho e o nomos leis. Então ergonomia são leis do trabalho. A ergonomia é uma ciência que concebe uma tarefa que se adapte ao trabalhador e não force esse trabalhador a se adaptar a uma tarefa. Ou seja, não é o trabalhador que tem que se adaptar à tarefa. A tarefa precisa se adaptar ao trabalhador para que realmente ele esteja em condições de trabalho normais. Vejamos aqui o que é essa ergonomia. Ela estuda tecnologia, então estuda quais as ferramentas, máquinas, equipamentos, softwares, tudo isso que o profissional usa no dia a dia, como que ele interage com esses equipamentos. Os fatores humanos, características e limitações físicas e cognitivas. Perfil da população de trabalhadores, capacitação, experiência na função, critérios para contratação, aspectos sociais, etc. Ou seja, vejam só o quanto a ergonomia tem de informações, o que ela contempla. Ainda temos a organização do trabalho, que são as políticas da empresa, características da produção, layout, metas, exigências de tarefas, condições de execução, normas e procedimentos. Tudo isso faz parte da ergonomia. O ambiente de trabalho, ou seja, iluminação, ruído, temperatura. Somando tudo isso é que você vai gerar a ergonomia, ou seja, as leis de trabalho para tudo isso. Nós vamos ver agora uma forma errada de se trabalhar. O profissional de secretariado fica a maior parte do seu tempo sentado. Por isso, é preciso saber o que ela pode estar fazendo de errado para corrigir. Porque a longo prazo, essa forma de sentar, de usar o computador de uma forma errada, pode causar alguma lesão. E isso depois pode gerar uma doença de trabalho, pode causar prejuízo, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Por isso, é importante evitar essas posturas erradas. E quais são elas? Por exemplo, na hora de sentar, essa pessoa, ela não está encostando aqui no assento. Isso não é uma forma correta de se sentar. No próximo slide, a gente verá a forma correta. O pescoço precisa ser virado para olhar para o monitor. Ele não está de frente. Então, ele tem que se entortar um pouco. Não é a forma normal dele sentar. Então, o monitor está mal posicionado. Aqui, você tem uma luminária que também não está iluminando nada. Ela está atrás do monitor. Ela deveria estar aqui, mais à frente, para que a iluminação estivesse correta. Aqui, vocês podem ver algumas palavras, porque essa figura foi tirada de um site português. Então, por isso que você tem algumas palavras aqui, cassios, candereiro, que não é o nosso comum aqui no português do Brasil. O rato, que é o mouse, também está mal posicionado. Você vê que ele tem que entortar a mão para poder usar o mouse. Os pés estão aqui sobrepostos ao chão. Não tem um apoio para os pés. E não há uma almofada, alguma coisa que pressione a zona inferior da coxa. Isso não se precisa levar muito em consideração. Mas é bom a gente saber que isso também pode atrapalhar. Ok? Então, agora que a gente viu a forma errada de se trabalhar, vamos ver a forma correta. Vejam só. Primeira coisa aqui. As costas estão totalmente apoiadas ao assento. Então, se você tem o costume de sentar mal posicionado, eu acho que você pode começar a se corrigir aqui. Sentando sempre, encostando, seja assistindo uma TV, seja no computador da sua casa. Vamos procurar melhorar a nossa postura sentando sempre com o apoio. A cabeça, ela deve estar não muito alta nem muito baixa. Ela tem que estar rente ao monitor. Olha só aqui. O olhar tem que estar aqui, centralizado no monitor. Os ombros relaxados. A cabeça, então, levantada. Nós temos aqui o monitor, a altura dos olhos. Com uma distância aqui dos braços. Depois, nós temos o material de referência bem posicionado, aqui do joelho. A mão, ela toca o teclado de uma forma confortável, não está torta, nem muito longe, nem muito atrás. Então, ela está aqui numa forma alinhada. Os pés, tem que estar firmes aqui no chão. Então, se a cadeira é muito alta, precisa estar muito alta, para você estar aqui nessa posição do monitor, tenha algo que você possa colocar os pés. Isso é fácil de encontrar. E uma pressão moderada aqui da almofada que havia falado no slide anterior. Então, eu acho que aqui, o que mais você é básico, que a gente precisa se acostumar, é encostar na hora de sentar. E as mãos aqui, alinhadas com o antebraço. Aqui deve ser uma coisa reta, tá? Você não pode ficar nem inclinado demais ou muito alongado. Ele precisa estar aqui confortável, ok? Mais algumas dicas de certo e errado. Então, veja aqui, está muito longo a distância do mouse. O braço, ele tem que dobrar um pouquinho. Então, vejam a diferença aqui, para depois vocês se adequarem no seu dia a dia. Vamos ver a próxima postura. Então, aqui do mouse. Aqui, todas as posturas erradas. Aqui, ó, está levantando. Veja que a linha tem que sempre estar reta, ok? Tanto do dedo, no mouse. Ele não pode inclinar nem para cima, nem para baixo. Então, percebam. Façam isso quando vocês estiverem usando o mouse e percebam se realmente a linha está reta. Porque é assim a forma correta que não vai causar nenhum problema futuro. Porque se você faz isso uma ou duas vezes, não vai gerar nenhum inconveniente. Agora, o dia a dia do profissional do secretariado, que está sempre ao lado do computador, é uma ferramenta básica para o seu trabalho, e todo dia ela coloca o mouse dessa forma incorreta, com certeza, com o tempo, vai gerar uma tendinite, alguma inflamação aqui dos tendões. Outras posturas erradas, aqui no teclado, então também, ó, a forma correta tem que ser reta. Lembre-se sempre disso, sempre reto. Ok? Nada de dobrar, de curvar, ok? Prestem atenção nisso, isso pode causar um mal muito grande para vocês no futuro. Outras posturas erradas. Então, a gente tem aqui o certo, ah não, aqui só temos posturas certas. Olha só, encostada, uma certa distância, aqui também está reto. Olha aqui o exemplo. Sempre apoiado, ok? Prestem bem atenção nessas figuras e façam esse teste. Quando vocês estão sentados, como vocês costumam sentar, como está a mão de vocês no teclado e no mouse. Isso é muito importante, ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia, um desenho que eu achei muito interessante, de como projetar, porque você muitas vezes quer colocar um vaso para decorar mesmo a sala da organização, mas é perigoso você colocar um vaso na varanda. Agora, olha a criatividade aqui, como colocaram o vaso de uma forma que com certeza não criará nenhum perigo para quem está embaixo e está decorando a sala. O brasileiro, ele tem muito isso, de ser criativo. Então, use essa criatividade a seu favor. Então, como organizar a sala de uma forma ergonômica, onde tudo se encaixe e não cause nenhum mal, nem a você e nem ao outro, usando essa criatividade. Uma outra forma de você contribuir, porque assim, o profissional de secretariado, mesmo estando sentado o dia todo, mas mesmo sentando de forma correta, como a gente acabou de ver, pode também gerar problemas futuros, porque é um esforço repetitivo. Qualquer profissional que exerce uma tarefa, uma atribuição igual, muitas horas durante o dia, se não fizer alongamentos, por mais correto que procure estar a postura, pode gerar problemas futuros. Então, a forma de você evitar ter alguma doença de trabalho é fazer alongamentos diários. O profissional de secretariado, ele pode, inclusive, sugerir que a sua empresa faça esses alongamentos com outros profissionais. Então, por que não criar no dia a dia, horários, minutos, onde você e todos os seus colegas façam esses alongamentos? Comece o dia, logo cedo, reúna ali, pelo menos a sua área ali, converse com o executivo, peça autorização, e aí, 10 minutinhos de manhã, todos ali juntos, fazendo esses alongamentos. Isso, com certeza, ajudará você e também os seus colegas a terem uma vida mais saudável. Aqui, a gente deve se preocupar com o pescoço, né? Então, sempre alongando aqui os dois lados, geralmente uns 10 segundos cada lado. Depois, também pra baixo, aqui colocando o queixo. Aí, depois, você pode circular, né? Isso é muito bom pra alongar toda essa região, vocês vão sentir estralando tudo. Os ombros, o profissional de secretariado tem isso daqui muito tensionado, então, realmente levantar os ombros e soltar. Mais o alongamento do braço, ok? Dos dois lados, 10 segundos cada, e aqui pra trás, também esse alongamento. Então, isso daqui é uma coisa simples, que em 10 minutos você faz, mas que, com certeza, te trará uma vida muito mais saudável e muito mais longa. Esta foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso de secretariado Ergonomia. E aí, depois, você vai ver o curso de secretariado Ergonomia. E aí, depois, você vai ver o curso de secretariado Ergonomia.